Salve, salve rapaziada! Michael Aragão na área começando o outro videozão e sejam todos muito bem-vindos. Galera, começando um videozinho diferente hoje, vocês não estão me vendo. Quero deixar uma dica para vocês aqui, galera, sobre a questão do freio combinado. Você que vai descombinar o freio da sua startinha, pois o freio combinado da startinha é um lixo, galera. Eu indico muito que você faça, porém, é o seguinte, galera, o que muita gente não fala é que a partir do momento que você descombina o freio da start, você não tem onde colocar o sensor do stop de freio, tá? Já mostro para vocês ali, quando você descombinar, vai sair tudo isso aí, rapaziada. Tudo isso aí vai sair da moto de vocês. Já chega fortalecendo no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho para vocês estarem recebendo todas as notificações. E, galera, lá no Instagram tem muito conteúdo. O primeiro link da descrição está na tela, só encosta. As fotinhas mais chaves, o story mais da hora, é lá no Instagram. Quando você vai descombinar o freio da startinha, sai tudo essas peças aqui do freio. E aqui é o seguinte, galera, esse é o sensor do freio, né? O famoso stop de freio da lanterna traseira. O que acontece, galera? Originalmente, não é essa mola aqui, tá, rapaziada? Essa aqui, tá? Porque eu estou fazendo alguns testes. Ele é aqui, ó. Na start, ele fica nessa posição e aqui vai tudo enrolado e vai tudo para dentro. É um negócio de doido isso aqui, galera. A partir do momento que você descombina, não dá mais para ficar aqui. Até daria, galera. E você adaptar uma molinha aqui, colocar uma molinha e esticar ela lá embaixo, lá, ó. Nesse lugar aqui onde eu estou com o dedo. Porém, fica pegando na balança. Já não dá para fazer o trampo. Não fica legal. Eu vi na internet uma galera colocando aqui nesse lugar. Só colocando aqui, rapaziada. E passando fita tarapi, tá? Assim, não tenho nada contra. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que acha melhor. Essas mangueiras que originalmente passam aqui, ó. A galera joga lá por trás e joga para baixo. Ó. Mas, enfim. Como eu falei para vocês, não tenho nada contra. Cada um faz o que quer. O lugar original das mangueiras é aqui. E o que eu vou fazer, família? Eu vou deixar a mangueira nesse mesmo lugar. Eu não vou tirar a mangueira de lugar. Eu vou adaptar esse sensor aqui, ó. Tá vendo que esse parafuso aqui tá sem porca, galera? Eu vou fazer uma chapinha. Na verdade, eu já fiz uma chapinha. Vou colocar uma chapinha aqui, galera. A chapinha vai ter dois furos. Um furo vai ser parafusado aqui. Nesse parafuso. E o outro furo, eu vou passar o sensor nele, entendeu? Uma chapinha como se fosse um L, galera. Deixa eu pegar ela aqui para vocês verem. Ó. Essa é a chapinha que eu fiz. Eu peguei, cortei a chapinha. Fiz dois furos nela. Um para colocar aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim, galera. E aqui nesse furo maior, eu pego e coloco o sensor, entendeu? Coloco ali. Coloco a porca certinho. Aperto. E aqui nesse furo, eu coloco o sensor. Vou só ajeitar aqui para vocês verem, galera. Me perdoem, rapaziada, que hoje eu não estou com a câmera original. Vai ficar mais ou menos isso aqui, galera. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Aqui vai preso lá no quadro da moto. O sensorzinho vai ficar ali. E a molinha vai vir aqui embaixo. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos assim, galera, ó. Então, ficaria como se fosse original das motinhas antigas, tá? Na start, infelizmente, a partir do momento que você descombina o freio, não tem lugar para você colocar esse sensor. E no pezinho do freio aqui, ó. Como vocês podem ver lá, tem o lugar de colocar a molinha. Sem a molinha, sem o sensor, não funciona o stop de freio. Coloquei a chapinha no lugar. Já prendi o parafuso, tá? Já apertei. Tá bem apertado. E a chapinha ficou desse jeito aí, galera. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar o sensorzinho e vou passar a molinha, entendeu? E vamos ver se vai funcionar o stop de freio ou não. Porque não adianta nada você vir e fazer o trampo e não funcionar o stop de freio. Tem que funcionar lá atrás, galera. Então, ó. É mais ou menos isso aqui, galera. Ó, como vocês podem ver. Tá encaixado. Aí, o chicotezinho aqui, a gente passa por trás ali, família. E dá o balão lá para trás, ó. Mais ou menos assim, galera. Aí, ó. Dá o balãozinho. Aqui vai passar a mangueira normal, rapaziada, ó. Mangueira vai continuar aqui. Não vai interferir em nada, tá vendo? O sensorzinho fica lá por trás. Encaixei o sensorzinho na chapinha que eu fiz. E consegui passar a molinha, rapaziada. A molinha deu bastante trabalho para passar. O importante é o seguinte, ó. A molinha não ficar encostando no motor da moto. Aqui, ó. Mesmo eu freando o freio, como vocês podem ver lá, ó. Em momento algum, ela encosta no motor da moto. Não é bom que fique encostando, tá, galera? Parece uma bobeirinha. Parece que não. Mas isso, com o tempo, ocasiona desgaste no bloco do motor ali. Então, evitem que fique pegando. Agora, eu vou pegar aqui, ó. O chicotezinho. Vou passar para o Adilar. Apenas para testar, tá, rapaziada? Apenas para mim fazer um teste. Ó. Passei para lá. De qualquer maneira mesmo. Só para testar e ver se vai funcionar a minha ideia aqui. Se funcionar, a gente já passa pelo local certo. Vem aqui, ó. No conectorzinho. Encaixou no conector. Ó. Está encaixado, família. Chave ligada. Lanterna apagada. Vamos ver a hora que eu pisar no freio. Está aí, rapaziada. Ó. Pisei no freio. Acendeu. No dianteiro. Tem que acender também. Padrãozinho. E aqui, ó. Como vocês podem ver, eu estou pisando lá, ó. E está acendendo aqui. Então, quer dizer que a nossa ideia funcionou. Deu certinho. Não ficou acionado, tá, galera? Porque pode acontecer de você fazer esse trampo aqui. E a mola ficar muito esticada. Ficar muito, é... Esticada. E ela já ficar com ação, entendeu? Sem mesmo você estar apertando o freio. O stop de freio ficar aceso direto. Mas, enfim. Do jeito que a gente fez aí, ficou top. Ficou aquele padrãozinho. Que você está ligado, ó. Estilo originalzinho, rapaziada. Apertou o freio aqui, ó. Não interfere em nada. Vamos ver com a moto em funcionamento, família. Moto funcionando. Lanterna de freio está acesa normal. Agora pisou no freio. Ela acende mais forte. Está aí, rapaziada. E é uma dica top para vocês. Mano, falava uma coisa para vocês, galera. Esse freio combinado é um lixo, tá? Start, Fun, Titan. Esquece, rapaziada. Arranca fora esse freio combinado. Vários inscritos do canal caíram com esse freio. Teve um amigo meu que pegou uma motinha zera. No primeiro rolê ele já levou um chão. Esse freio é horrível, horrível, horrível. Eu não vi a hora de tirar ele logo. Enfim, retiramos. Fizemos a adaptaçãozinha. Ficou top, top, top. Pode fazer, galera. Esse lance que eu mostrei para vocês aí. Vamos matar a moto aqui. Pode fazer esse trampo que eu mostrei para vocês aí. Que vai dar certinho, rapaziada. Funciona perfeitamente, tá? Parafuso apertado. Agora a gente vem aqui com a mangueira. Passa a mangueira no lugarzinho dela. Vamos ver. É aqui em cima. Aí, rapaziada. A mangueirinha está no lugar dela. Não está interferindo em nada. Posso passar ela aqui. E essa mangueira vocês têm que mudar ela de lugar também, tá? Porque... Ela fica presa nessas duas chapinhas aqui, rapaziada. Isso aqui vai preso por baixo do bacalhau. Porém, quando você descombina o freio, você tem que cortar onde aperta ela. Porque ele fica pegando aqui no pezinho de freio. Então, a gente mudou também. Ó. Vou passar aqui, ó. Vai ficar aqui, rapaziada. E ela vai vir aqui, ó. Vou jogar ela aqui. E já era, família. Tá aí, ó. Não interfere em nada. Não pega em lugar nenhum. E ficou naquele padrão. Padrãozinho original. Suportezinho que a gente fez. Funcionou perfeitamente, galera. Não dá nem pra perceber que é alguma coisinha adaptada. Chama, papai. Trampo finalizado. Funcionou 100%. Você que vai. Descombinar o freio da sua startinha, parça. É esse o trampo, entendeu? Vai sobrar toda essa bagaceira aqui. E você vai ter duas opções, meu parça. Ou você faz uma gambiarra feia. Ou você faz um negocinho bem feito, como eu fiz. Que não dá nem pra perceber, parça. Não dá nem pra ver, entendeu? Olha isso aqui. Ficou padrãozinho original, família. Tá lá dentro, lá, ó. Passando lá por dentro. A chapinha tá aqui, ó. Não dá nem pra perceber. Molinha esticada lá embaixo. Passei o chicotezinho aqui por trás. Passei por dentro de uma outra pecinha. Fui lá no encaixezinho. Encaixei. Coloquei a fiação tudo pra dentro. Tudo originalzinho. Originalzinho. Como tem que ser. E o melhor de tudo, né, rapaziada? Funcionou perfeitamente, ó. Apertando o freio, rapaziada. A hora que eu solto, ele tá pegando no escape, tá, família? Infelizmente, esse pedal de freio aqui é paralelo. E ele acaba pegando na hora que eu solto. Mas tá funcionando 100%. Galera, meu medo era fazer toda essa montagem. Todo esse trampo. E ele ficar com o stop de freio aceso direto, entendeu? Se ficar muito esticado a molinha, o stop de freio ali acaba ficando aceso direto. Mas ficou perfeito. Ficou extra, extra, extra. A chapinha salvou, galera. Motinha funcionando. Fica aceso mesmo. Normal, né, rapaziada? Aí você vem, pisa no freio. Tá funcionando. Na mão também, ó. Apertou na mão. Tá funcionando. Mostrar pro lado de cá pra vocês verem. Tudo originalzinho. Sem gambiarra. Nada, 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 rapaziada. Moto nova, mano. Tem que fazer no capricho, entendeu? Olha aí, família. Extra. Original Honda. Chama, papai. Ficou melhor que as novas da Honda. Cê está doido. Só espera, rapaziada. Tem que lançar o kit vermelho nela. Chegou muita coisa. Infelizmente, eu tô saindo de viagem hoje à noite, galera. E não vai dar pra mim gravar, entendeu? Então, só semana que vem. Tô gravando esse vídeo no celular por isso. Porque pelo celular eu consigo editar da onde eu tiver e consigo postar pra vocês. Infelizmente, eu acho que vai falhar um dia ou outra semana aí sem vídeo. Mas é isso. Peço desculpa a cada um de vocês. Como eu falei anteriormente, tem que fazer uma viagem de última hora aí que apareceu. Então, é isso. Só marcha. Semana que vem, né? Tá de volta na atividade. Vou ver se eu consigo editar um vídeo ali pra pelo menos matar essa semana. E a semana que vem, né? Começa do zero. Demorou, rapaziada? É isso. Espero que a dica sirva pra vocês. Espero que o trampinho aí que vocês tenham gostado. Aquele salve pra geral, rapaziada. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Faleu e fui. Faleu e fui. Faleu.